Olá, começa agora o Mundo Cidades, que é um espaço para demater os municípios gaúchos. Ao longo deste mês de junho, a Ubra TV está levando ao ar uma série de 20 programas para discutir soluções e estratégias para uma vida melhor nas cidades. E hoje, a pauta do programa é o autismo, é a diversidade, esse mundo atípico. Como as cidades devem acolher as crianças autistas, as pessoas portadoras de deficiência e garantir, obviamente, o direito de cada uma destas pessoas. Para conversar sobre esse tema, uma das nossas entrevistadas é a advogada e voluntária Sheila Ferreira Menegoto, que é uma atuante ativista na causa do autismo na capital e na região metropolitana. Ela que já dirigiu o Instituto Autismo e Vida, em Porto Alegre, e hoje se dedica à Associação Estrela Azul, entidade que busca acolher e amparar o indivíduo com o transtorno do espectro autista e seus cuidadores. E ela é mãe da Isabelle, de 17 anos, ela está aqui conosco, e também o doutor Alceu Gomes, que é diretor do Certa, lá em Porto Alegre. Vou conversar com ambos aqui. Vou começar por ti, Sheila. A gente tem discutido muito aqui as questões das cidades. E acho que quando a gente trata desse tema, a gente trata da cidade para todos. A Isabelle hoje é uma moça, uma mulher já de 17 anos. Quando ela nasceu, você já morava em Sapucaia do Sul? Já, já morava em Sapucaia do Sul. Sapucaia do Sul era uma cidade que estava preparada para receber a Isabelle? Não estava, não estava preparada. Assim, com o avanço da legislação, André, a cidade ainda está começando a se preparar. Como é um município menor, as questões de verba, as questões de estruturação. Então, com o Teacolhe, a gente teve uma melhora no serviço, mas a gente tem que avançar muito mais. A população, em geral, desconhece também o autismo. Então, a gente precisa trabalhar com a informação também. E precisa trabalhar com a questão de treinamento. Porque o que a gente vê é que as equipes, tanto de escola como de serviço público, não têm treinamento. Eles não sabem como lidar com as pessoas autistas. O que você conhecia do autismo antes do nascimento da Isabelle? Eu conheci o filme. Era só... Aquele Meu Filho, Meu Mundo? Não, o do... O Rei Men. O Rei Men, exatamente. E eu me lembro que eu me impactei muito. Eu era adolescente na época do Rei Men. E eu me impactei muito com o filme. Porque eu disse, mas onde é que estão essas pessoas? Eu não conheço essas pessoas. E elas não estavam na sociedade. E elas não estavam na sociedade. E aquilo ficou muito gravado em mim. E quando a minha filha começou com algumas estereotipias, eu disse, essa menina é autista. E o diagnóstico dela foi muito difícil. Ela só foi diagnosticada com nove anos. Com nove anos. Sim. E ela mudou a partir do diagnóstico? Ela teve acesso a algumas terapias, né? O doutor até... Não, ela teve acesso pelo plano de saúde. Agora ela está sendo encaminhada pelo TACOLI para pai de esteio. Mas assim, eu vi que ela começou a se desenvolver. E na adolescência tudo piorou. Tudo piorou na adolescência. Isso normalmente para qualquer adolescente. Para qualquer adolescente. Mas assim, daí as questões de eu ser diferente, deu-me ver como diferente. Porque como ela é grau de suporte 1 barra 2, né? Em alguns aspectos ela é 2. Ela tem a percepção. E isso traz muito sofrimento para eles. E aí, assim, tentativa de suicídio, internação. A dificuldade que alguns psiquiatras têm de ver que aquele indivíduo tem depressão. Mas ele tem autismo, né? Então, dentro da depressão ele vai ter uma crise. Então, ele não está tendo uma crise psicótica, né? Ele está tendo uma crise de desorganização em função de alguma questão que ele não está conseguindo entender, que ele não está conseguindo lidar. Então, enfrentei várias barreiras, assim, né? Nos serviços. E no serviço público, na cidade preparada, na escola? Você procurou aí através do plano de saúde, né? Mas, enfim, quando você olha para a rua, olha para a administração pública, você vê avanço? Eu vejo, assim, um pouco de avanço. Porque, assim, o Teacolha recém chegou em Sapucaia. Ele é muito novo. Ele é de 2022 em Sapucaia do Sul. 23, 24. Estamos um ano e pouco. A recém está começando os CAS lá, né? Que vai ser a PAI. E vai ter uma outra organização que daí o município está vendo onde é que vai ser. E a administração pública ainda é muito despreparada, né? Eles não conseguem ter a visão das necessidades das pessoas autistas. Então, a gente tem uns embates ainda com a administração pública, né? Bom, eu acompanho esse tema já bastante tempo, mais de uma década, né? E sempre fiquei muito incomodado de não ter na minha cidade, a cidade de Porto Alegre, um centro que fosse referência nessa questão do autismo. E está conosco aqui no estúdio o diretor do CERTA, que é o centro de referência do transtorno do espectro autista, ao seu Gomes, que está aqui com a gente. E que a gente celebra a chegada. Um ano comemorou o CERTA agora, né, doutor Alceu? Sim, vai. E em plena enchente ainda que nós enfrentamos. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência do CERTA em Porto Alegre. Um prazer estar aqui na TV Ubra, André, Sheila. É uma experiência que começou, né? Eu tenho um grande histórico, né? Eu sou médico psiquiatra há mais de 35 anos e acompanhei, assim, toda essa evolução. Ou seja, quando eu terminei a residência, os meus professores disseram vai fazer residência na infância para detectar os diagnósticos de criança. Então, eu acompanhei naquela época, falando assim, anos 80, anos 90, a concepção de autismo era aquela concepção do Leo Kanner lá dos anos 40, né? Ou seja, para se fazer o diagnóstico de autismo era muito difícil. Tanto é que a prevalência era muito baixa. E isso veio evoluindo com leis, né? E quando chegou, era uma das promessas, né? Da campanha da gestão Melo de que Porto Alegre, que estava já num atraso muito grande nessa política pública, já recém estava começando o programa do Teacoli, que era uma fase, um embrião ainda de matriciamento, não tinha assistência, era matriciamento. Nós começamos um grupo de trabalho durante a pandemia. Quando se falava só em vacina, à noite nós íamos fazer um grupo de trabalho. E dois anos depois a gente conseguiu, com leis municipais, com a sociedade civil organizada cobrando, com todo o controle social, legislativo, próprio judiciário também cobrando, nós conseguimos inaugurar o CERTA, né? Com a prospecção de fazer o CERTA a mais a seguir. E ao longo desse ano nós começamos a ter um primeiro acompanhamento em termos de serviço público. Nós temos hoje 268 famílias sendo atendidas lá no CERTA, ofertando as terapias, cada vez mais conseguindo contratar novos profissionais. A gente sabe, é uma equipe multidisciplinar completa, são 44 profissionais. É um dos maiores centros de referência do país. Mas mesmo assim, a gente, conforme estava dizendo, tem uma enorme dificuldade. Ali dentro, é um ambiente seguro. O que nós precisamos mesmo é, por exemplo, uma criança até, uma criança típica que chega numa UPA, por exemplo, com uma temperatura, para que esses profissionais entendam das prioridades, que entendam das necessidades, saibam fazer essa diferenciação. Uma criança numa escola que se desregula, né? Ou seja, não seria necessário chamar essa mão. Eu acho, viu, doutor Alceu, você tocou num ponto que é o grande desafio desse processo. Ir ao CERTA, não tenho dúvida que chegando lá se sabe como tratar, como lidar, como enfrentar aquele momento. Agora, fora do CERTA, como é que se dá? Quando você está num posto de saúde, ou quando você está com... A gente, normalmente, tem um erro que eu acho que a gente, imprensa, também comete, que a gente trata como se todos os autistas fossem crianças. Sim. Os autistas também envelhecem, amadurecem, são adolescentes e vão passar pelos mesmos dramas da adolescência que a gente passou, vão ficar adultos e vão ficar idosos. Então, a gente também precisa aprender a lidar com esse universo, tratar e garantir os direitos dessas pessoas. Como é que a administração pública, não sei se nós conseguimos avançar nisso em Porto Alegre, aqui em Canoas, lá em Sapucaia, onde é a Sheila Manda, como é que a administração pública prepara os seus agentes para esse processo? É um trabalho de formiguinha. Por exemplo, o CERTA, nós estivemos recentemente junto com os protocolos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que tem uma emergência clínica em pediatria para poder ajustar. Chegando uma criança típica aqui, o tratamento ele é diferenciado. Então, esse é um trabalho bem de formiguinha. O senhor está falando do sistema de saúde. Sistema de saúde ainda, né? Mesmo o próprio sistema de saúde ainda tem muitas dificuldades, né? Por exemplo, esses dias nós levamos um grupo de, há uns meses levamos um grupo de crianças num parquinho de diversões e eu fui explicar, olha, para elas é mais difícil aguardar na... Não, mas aqui a gente trata todo mundo igual, mas tratar diferentes e iguais é a forma de acesso. Então, a gente ainda precisa, né? A gente tem a concepção de ali na frente avançar com um selo de... Ou seja, assim como... E a gente já observa, né? Estacionamentos específicos. Eu vim agora, voltei durante a tragédia, o aeroporto de Florianópolis tem uma sala sensorial para que... Imagina, o aeroporto é um ambiente ruidoso, as crianças se desregulam. A gente observou agora nos abrigos, precisamos levar vários abafadores. Então, você tem que ter um atendimento diferenciado. Esse momento da enchente, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre esse tema, ele desorganizou muitas vidas aí, né? E muita gente não sabia lidar com esse processo, inclusive na questão da alimentação, né? A Iaxeira tem a experiência de mãe, que a gente sabe que às vezes é mais restritiva dentro desse processo, até por rejeitar alimentos que não são aqueles que são os que costumeiramente se tocam. Você estava falando sobre... A gente está falando sobre a questão do poder público, né? Quem acompanha aqui sabe que fui secretário em Porto Alegre e eu lembro que nos três anos de gestão que tive a oportunidade de estar, eu consegui, em um ano, fazer uma palestra para os servidores a respeito do autismo, que era para justamente preparar a equipe que tu tens para atender. Só que eu considero isso também insuficiente, né? A gente precisa estar lembrando desse tema. Tu estivesse no encontro em abril, da frente parlamentar, lá também... Onde foi tratado de uma coisa que para mim é muito importante, doutor Alceu, e antes de chamar a nossa próxima convidada que está na linha já conosco, eu queria tratar com o senhor sobre esse tema. Lá, a Sheila falou sobre o diagnóstico da Isabel aos nove anos de idade. E lá se falou sobre uma possibilidade de um diagnóstico muito precoce, né? Como é que se está hoje? Hoje em dia, em que etapa da vida do bebê ou da criança a gente já consegue perceber esse estado? É um excelente ponto. Hoje em dia, a gente sabe que o TEA, a gente não tem exames biológicos como nos outros transtornos em que a gente faz o diagnóstico, mas nós temos instrumentos, escalas de avaliação e instrumentos de avaliação clínica a partir da sintomatologia clínica que cada vez a gente consegue detectar de forma mais precoce os sinais que vão evidenciar que essa criança tem indícios de que possa ter TEA. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de escalas, uma série de protocolos, uma série de instrumentos, por isso a avaliação multidisciplinar é importante, né? E o acompanhamento das famílias também. Então, hoje nós temos mais capacidade, por isso que a prevalência aumentou bastante. Tu consegue fazer um diagnóstico hoje em dia? Procurou melhor o diagnóstico. Exatamente. Mais precisão de diagnóstico. E a partir de que fase da vida você consegue já ter esses primeiros anos? Você tem escalas que já, no primeiro ano de vida, você já consegue ter indícios muito fortes que vão dar marcadores, né? Para que ali na frente você possa acompanhar. E aí precisa observação dos pais e, obviamente, vai precisar que a rede pública esteja preparada para fazer esse diagnóstico. Exatamente. E aí eu só vou complementar aqui, André. E aí a gente vê que as UBSs não estão. Porque eles mal sabem que na carteirinha da criança tem o M-chat, que é uma dessas escalas que o doutor está se referindo. O M-chat é uma escala que o médico já vai vendo o que não está se desenvolvendo muito bem. Porque existem marcadores de desenvolvimento. Ele vai colocando ali o que ele vai observando. Exatamente. E dali ele já poderia encaminhar para uma equipe, ou para um neuro, ou para um psiquiatra para avaliar o todo daquela criança. Entendeu? Só que as UBSs não sabem disso. Os médicos não estão preparados. E o detalhe, né, Sheila, é um instrumento baratíssimo. É uma folha de papel com questionamentos fáceis. Pode ser aplicado por professores, por técnicos de enfermagem, em que faz um rastreio. E que precisa estar, como todos os temas de saúde, compartilhado com diversas unidades. E tem na carteirinha. Teve um levante aí, porque o governo federal tinha tirado, botaram de novo, e os profissionais não sabem. O doutor Alceu falou de um ponto aqui, que é essa questão do atendimento diferenciado para garantir o direito. Ah, tratamos todos iguais. Não, mas para tratar igual, eu preciso dessa diferença. Mas, afinal de contas, quais são as leis que garantem os direitos da pessoa que vive no transtorno do espectro autista? E como é que se exige isso? Sobre isso, a gente conversa agora com a advogada especialista nesse tema, a doutora Juliana da Rosa Zat. Doutora Juliana, muito obrigado por estar conosco aqui na Ubra TV. Quais são as leis que a Carbosto Jurídico tem da proteção desse tema, doutora Juliana? A gente sabe que tem a Lei Berenice Piana, que é uma mudança nesse processo, mas, hoje em dia, o que temos ainda de mais atual e na garantia desses direitos? Olá, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Então, nós temos, primeiro, nem só a Berenice Piana, mas a própria Constituição Federal, garante direito de acesso, de inclusão ao tratamento de saúde. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também prevê ali direito à saúde e coloca isso como um dever da sociedade. Nós temos a Lei Berenice Piana, que ela é de 2012, que é uma mãe de autista que lutou para a aprovação dessa lei. Nós temos a Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Adolescente, que é de 2009, e ela tem uma força legal tal qual a Constituição no nosso ordenamento jurídico. Nós temos também a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015. Então, ela também traz ali toda essa questão jurídica, garantindo o tratamento de saúde, garantindo as questões legais também em relação à inclusão efetiva e participação na sociedade. Doutora Juliana, a senhora citou todo esse arcabouço jurídico. Como é que está, de fato, a efetividade do cumprimento dessas leis? A questão da efetividade do cumprimento das leis, ela é bem sensível. Porque o que acontece? Mesmo a gente demandando via judicial, muitas vezes a gente fica com uma decisão na mão que não tem o efetivo cumprimento. A gente vê que a sociedade, ela ainda, por desconhecimento em alguns casos, ela não dá o cumprimento à lei. Outras vezes, por falta de uma punição mais severa, no caso do descumprimento dessa lei. A gente tem, sim, barreiras muito grandes ainda para que essa lei, que já tem, desde 2015, 2012, seja efetiva. Bom, qual é o setor que mais lhe busca, doutora Juliana? Qual é a demanda que os pais mais lhe apresentam em relação à escola, em relação ao plano de saúde, ao descumprimento do atendimento prioritário em algum lugar? Qual é a principal demanda que a senhora recebe no seu escritório? A principal demanda acaba sendo em relação ao atendimento de saúde, porque esse é precoce, ele precisa, ele tem uma urgência, e ele não tem uma relação tão pessoal quanto a gente tem com a escola. Não que não existam muitas questões com relação à escola. Eu digo assim, se a gente está andando em relação ao tratamento com a escola, a gente está lá no início ainda, nas relações escolares da pessoa com deficiência dentro do ambiente escolar. mas em tratamento de saúde, por ter essa urgência e por não ter aquela relação pessoal, o pessoal procura mais para pedir contra o sistema único de saúde, contra o plano de saúde. Contra a escola, a gente acaba não tendo tanta procura, porque os pais optam, muitas vezes, por retirar a criança deste ambiente escolar e não denunciar. Vai para o outro, não faz uma denúncia nesse sentido. A doutora Juliana está comigo aqui no estúdio também, a Sheila Menegoto, que também é sua colega, advogada, mas está aqui como mãe da Isabelle, ativista, tanto do Autismo e Vida em Porto Alegre, onde a conheci, agora na Associação Issela Azul e Sapucaia. São essas dúvidas, as principais dúvidas que os pais chegam às associações, Sheila? É o plano de saúde também ou o atendimento em saúde, melhor dizendo, a principal demanda? O que nós temos mais é o atendimento em saúde, são as terapias, porque como a doutora colocou, é urgente, é o que nós precisamos para modificar comportamentos que trazem sofrimento ou que a pessoa tem dificuldade de atuar na sociedade, então urgente a terapia. Mas o mais grave ainda, que não evoluímos muito, é a escola, tanto municipal quanto estadual. E aí nós temos várias questões. no sentido da ausência do monitor? No sentido da ausência do monitor, no sentido da adaptação curricular, no sentido do plano educacional especializado, não existe isso, eles não fazem, eles não fazem. E aí a visão que o Estado e o município tem do monitor é o monitor é somente para as pessoas que têm necessidade para ir ao banheiro, para se alimentar e se locomover. O autismo não é só isso, entendeu? O grau de suporte, um suporte, ele precisa de suporte. Minha filha está há dois anos longe da escola e muitos estão longe da escola. Muitos saem o que a doutora falou, só que a gente tem uma dificuldade comprobatória em questão de jurídica, porque a escola particular é difícil comprovar que foi negada a vaga, por exemplo, eles não mandam e meio. Eles dizem, não, tem vaga quando tu chega lá e diz, meu filho é autista, não tem mais, a vaga, entendeu? É assim a coisa. Ela é muito subentendida. Nesse caso, essas histórias chegam no certo. Sim, sim. E essa é uma das nossas preocupações, assim, nós construímos um curso de capacitação antes do CERTA inaugurar justamente para as escolas, porque além das questões das leis, nós temos duas leis municipais em Porto Alegre, que também, que as leis que criaram o CERTA, as leis não são unificadas, no final vou dar uma notícia boa aqui no teu programa, mas enfim, nós fizemos um curso de capacitação para os professores, para que eles pudessem, agora, semana que vem, nós iniciaremos um curso de capacitação de manejo de crise, que é uma coisa muito importante, ou seja, como é que o professor vai lidar com aquela criança que está desregulada em sala de aula, para não precisar chamar a SAMU, que muitas vezes o protocolo é esse, daí chega a SAMU, quando é a situação de agressividade, a SAMU chama brigada, então, assim, nós vamos depois capacitar melhor ainda a SAMU, nós temos o plano da SAMU mental, então, assim, de poder do CERTA ir aos professores, levar cursos de capacitação, para que no mundo real, onde o conflito acontece, essa situação realmente, a entrega seja feita e o conflito realmente seja tratado por capacitação dos próprios professores, o nosso segurança lá do CERTA, ele sabe falar a linguagem alternativa com as crianças, doutora Juliana Azat, pegando esse exemplo que o doutor Alceu está dizendo, se ela recebe demandas nesse sentido, desse distrato em relação a eventuais eventos, eventuais surtos, então, essas pessoas, a gente tem de falar criança, mas não é só criança, no caso do CERTA é, no caso do CERTA é, mas não é só criança, de autistas, a senhora tem essa demanda também? Em relação à escola? Em relação à escola, em relação à sociedade, em relação a policiais, em relação a nós, cidadãos? Sim, a gente tem muita demanda em relação à questão, eu vou dar um exemplo aqui, até em relação à academia de ginástica, academia matrícula de ginástica, então, assim, a gente tem uma questão muito grande do capacitismo, que é crime, discriminação é crime, então, a gente tem essa questão, assim, de a sociedade ainda não incluir essa pessoa com deficiência, não tem esse preconceito, tem esse capacitismo, no ambiente escolar, a gente tem muito, principalmente pela, como o nosso colega de Certeia falou, a questão de não ter manejo com as crianças, de não saber lidar com a criança ou adolescente numa crise, e muitas vezes o adolescente, ele já está forte, ele já está grande, ele tem alguma força. O Multicidades faz agora para o intervalo e volta em instantes. Estamos de volta com o Multicidades, que hoje trata da garantia dos direitos das crianças autistas, de pessoas com deficiência nas cidades. Estou aqui no estúdio com o doutor Alceu Gomes, com a Sheila Menegoto, o doutor Alceu é diretor do CETA, a Sheila, é mãe da Isabelle? É a principal função, né? É a principal função. na vida, né, Sheila? Ao longo dessa caminhada. E para a gente falar mais sobre esse assunto e trazer também um outro tempero aqui conosco nesse assunto, nesse tema da garantia dos direitos, está conosco a diretora e fundadora da Associação Brasileira de Apraxia na Fala da Infância, a advogada Mariana. Chuy, Mariana, uma boa noite, prazer conversar contigo. Boa noite, André. Tudo bem? Agradecemos nós o convite. Olha, nós estamos tratando aqui, Mariana, tratamos todo o primeiro bloco sobre a questão da garantia das crianças, das pessoas que vivem dentro do transtorno do espectro autista. E a gente precisa jogar luz em outros temas que também, às vezes, não são tão falados quanto esse, né? E eu conheci contigo a questão que envolve a Apraxia da Fala na Infância que, assim como o autismo, virou a luta da Sheila, que está aqui conosco, a partir do nascimento da Isabelle, o nascimento do Gabi fez com que, e a descoberta do diagnóstico dele, fez com que a Apraxia da Fala na Infância virasse também a tua bandeira de luta, né? Nessa garantia de direitos e vocês duas, tanto tu quanto a Sheila, são advogadas e entendem bem desse processo. Eu queria que você falasse antes da gente entrar nos direitos um pouco sobre a Apraxia da Fala. Então, Andréa, esse termo, Apraxia, quando o Gabi estava com dois anos e meio, quase três, surgiu na nossa vida e nós nunca tínhamos ouvido falar sobre isso, né? Toda a literatura que se tinha sobre Apraxia era uma literatura em inglês, viva dos Estados Unidos ou da Austrália. Nós buscamos o diagnóstico do Gabi em razão dos atrasos motores dele e também do atraso logicamente de fala. E descobrimos uma fonoaudióloga em São Paulo que falava sobre atraso de fala e entre eles a Apraxia. A Apraxia é, na verdade, um descompasso, vamos dizer assim, entre o cérebro e os músculos. O cérebro envia um comando para os músculos e o músculo não consegue compreender qual é o movimento que ele tem que fazer. É como se o cérebro estivesse numa sintonia de rádio diferente dos músculos, né? Então, tem todo um tratamento fonoaudiólogológico que é voltado para um atraso motor de fala, não é um tratamento normal que a gente via naquela época para buscar a fala do gato, né? E, a partir daí, eu e outras duas mães, uma de Curitiba e outra de Goiânia, a Juliana e a Fabiana, nós nos unimos porque nós três tivemos esse mesmo diagnóstico dado pela fonoaudióloga de São Paulo e resolvemos trazer esse tema para a comunidade. A partir de então, nós nos unimos desde lá, nós estamos juntas, formamos, substituímos a Abra-Praxia e a Abra-Praxia vem levando à comunidade a informação e formação de qualidade sobre esse tema. A gente tem, a gente tem tratado aqui, Mariana, tem focado esse programa na questão de políticas públicas, do entendimento dos municípios sobre o tema, foi isso que nós discutimos em relação ao autismo. O setor público conhece a Abraxia? A gente vem fazendo com que políticas públicas passem a ser voltadas para essa temática e especialmente na questão da conscientização. Então, a gente tem hoje já reconhecido em Porto Alegre o dia municipal da conscientização pela Praxia de Fala Infância, que é o dia 14 de maio, e através do reconhecimento deste dia, nós estamos buscando municiar os municípios, as escolas municipais e depois as escolas estaduais, com cursos voltados para esse diagnóstico, de que forma as escolas podem receber estes alunos que têm essa situação e mais do que isso, reconhecer naquele indivíduo que chega até a comunidade, que chega na escola, algum sintoma, despertar, a professora normalmente percebe algum descompasso da criança em relação às demais e fazer com que esses professores estejam preparados para acolher essas crianças e essas famílias no sentido de informá-las, qual é o caminho a ser percorrido, que tipo de tratamento tem que ser buscado. Eu sempre refiro o contrato desses temas da questão do autismo, da praxia, tenho acompanhado o trabalho da Mariana, acho que pelo menos uns sete, oito anos que a conheço e tal, que às vezes para uma camada da sociedade você consegue trabalhar esses temas com mais tranquilidade, porque você pode buscar, no caso da Mariana buscou um especialista em São Paulo. Agora, para as populações mais pobres, Mariana, hoje, existe política pública que possa ajudar as crianças mais pobres que tenham também que venham apresentar esse tipo de caso da questão da apraxia? Eu acho que sim, mais do que o tratamento clínico da apraxia, eu acho que a gente tem que falar do acolhimento dessa criança com deficiência. e eu sou uma pessoa que eu acredito muito no potencial da criança, do indivíduo de fazer a diferença. Eu lembro muito que eu, quando era pequena, teve toda aqui na nossa cidade, teve a questão da coleta seletiva de lixo, teve a questão do uso de cinto de segurança e fomos nós, crianças e adolescentes naquela época, que trouxemos essa temática para dentro das casas. Nós começamos a conversar com os nossos pais e exigir esse comportamento deles. Então, eu acredito muito que a gente precisa falar desse reconhecimento, desse acolhimento com as crianças para que elas comecem a tratar desse assunto dentro de casa, trazer essa temática para o sofá, da sala, para a mesa de jantar, para que os pais comecem também a se conscientizar que independente da diferença, aquela criança, aquele indivíduo, ele tem que ser aceito, ele tem que ser acolhido. Não é só apraxia, todas as diferenças, todas as pessoas com deficiência, qualquer que seja, eles estão no nosso mundo, mas eles são pertencentes aí. A gente precisa mudar. Tá certo. Mariana Chu, advogada, eu te agradeço muito, Mariana, a gente te ouviu bem, mas teve um probleminha de conexão do vídeo, então a tua imagem acabou congelando para nós aqui, mas o conteúdo veio. Muito obrigado, Mariana, obrigado por estar conosco aqui nessa noite. É que agradeço, abraço. Obrigado. a Mariana tocou, a Mariana tocou, Sheila, num ponto que eu sei que é bem importante para os pais, mães, e não há melhor especialista no autismo, na apraxia ou em qualquer outra especialidade do que a vivência, do que o pai e a mãe, não há melhor especialista do que as mães, sobretudo. Eu estou citando os pais, estou sendo meio machista, mas as mães são muito mais dedicadas nesse processo, doutor Alceu, do que os pais. e eu lembro de ter recolhido ao longo de programas que fiz ao longo da vida, talvez até contigo, algum deles, sobre situações de isolamento das crianças, aí sim, crianças autistas em eventos escolares, em situações sociais. Esse é um drama que nós vamos conseguir superar, Sheila? André, o que eu penso? Isso aconteceu com a minha filha agora na adolescência e acontece na vida adulta, também no mercado de trabalho, como a doutora colocou. Então, isso é presente em todas as fases. Na infância, quando eles são bem pequenininhos, eles aceitam melhor a diferença. À medida que eles vão crescendo, essa exclusão fica mais visível. E o que eu vejo, assim, é que por mais que a gente faça um trabalho de conscientização, a gente bate numa coisa que é o valor da família. Como é que eu vou mudar a cabeça dessa família que pensa que todo mundo tem que ser dentro de uma caixinha? Entendeu? E isso eu via nas escolas, porque uma das escolas fez um programa de conscientização com as crianças, mas aquilo não surtia efeito. E não surtia efeito porque a família tinha uma visão diferente. Então, nós sempre pensamos como é que nós vamos avançar nessa barreira, que são os valores morais e sociais dessa família. que as crianças estão na escola de espida, de preconceito que vêm de outro caminho. Exatamente. E aí, à medida que eles vão crescendo, eles vão trazendo aqueles valores familiares. E na adolescência, isso culmina muito, porque a adolescente tem o seu grupo, ele é mais egoísta, não estou afim de ficar com aquela pessoa. É muita exclusão de pessoas com deficiência dentro das escolas. Então, nós temos um ano de SERS. Que evolução o senhor consegue perceber nas pessoas que estão lá dentro, fazendo tratamento. E vou lhe perguntar o que eu imagino muita gente deva se perguntar. Por que não tenho o CERTA perto da minha casa? Por que só tenho o CERTA no Partenon? Como é que eu chego no CERTA? Estou tentando. Mas eu já sou adulto. Cadê o CERTA para o adulto? Queria se eu falasse um pouco sobre isso. Excelente pergunta. Acho que uma das primeiras evoluções, quando o CERTA surgiu, nós temos autistas trabalhando no CERTA também. Acho que esse foi um diferencial muito importante da gente poder incluir. E ao longo desse ano, nós começamos a entender qual é que era o tamanho real do problema. Ou seja, que era muito maior do que nós havíamos prospectado. Eu estava conversando com a Sheila antes do programa justamente isso. Então, agora nós estamos fazendo os ajustes para cada família é diferente da outra e a gente não consegue colocar um programa. Então, nós temos nosso plano de tratamento individual. Ou seja, sobretudo agora com a tragédia também, a gente conseguiu avançar um pouco mais. Então, agora a gente sabe o tamanho do problema, agora a gente sabe a real necessidade. Nós estamos trabalhando como serviço público, assim, no sentido de poder também trabalhar junto com o judiciário. Nós temos reuniões quase que semanais com o judiciário no sentido de ver, entender aquela judicialização, trabalhar com a equipe e, sobretudo, a questão que nós estávamos falando também de leis, ou seja, de evoluir nessa questão tripartite. município, Estado, unificar linguagens de políticas públicas que estavam dissociadas. Então, ao longo desse ano, nós conseguimos unificar. A notícia boa é que o CERTA aderiu ao Teacole, ou seja, o Estado dando a mão para o município e vamos caminhar juntos. E nós precisamos também avançar na política federal. Como é que é a rotina no CERTA? O CERTA funciona de segunda a sexta, das sete da manhã às sete horas da noite. Ele não é uma escola. Não é uma escola, embora tenha uma clínica escola. Ele tem um eixo educação ali dentro do CERTA para justamente poder fazer essa interlocução com as mães que estão tendo, com as famílias que estão tendo problemas com as crianças na adaptação com a escola. Daí o CERTA entra com essa interlocução no sentido de poder trazer a escola para dentro do CERTA, avaliar aquele caso no sentido de evoluir na questão da inclusão. Então, nós temos um eixo educação muito forte com psicopedagogos, pedagogos, musicoterapeutas. Então, a criança, quando chega no CERTA, ela passa por um processo de avaliação, que as mães reclamam, que é longo, que é um processo de avaliação longo, mas até você chegar ao diagnóstico de apraxia da fala ou de um transtorno de linguagem, que são várias, a fala é apenas um dos transtornos da linguagem. Você chegar numa criança teia não é só uma criança teia, é todo um contexto. E nós trabalhamos com crianças de muita vulnerabilidade, crianças com maus tratos, crianças abusadas, autistas, enfim. Então, nós temos uma enfermagem muito forte, então, a criança passa por toda uma rotina. Conclua, por favor, para você, eu queria aproveitar, já que eu interrompi, pego o gancho. Certo. muitos foram afetados agora pela enchente? Muitos, muitos foram afetados, porque você entende assim, a criança atípica, ela tem, grande parte dessas crianças tem uma dificuldade que a gente chama de transtorno de processamento sensorial, ou seja, então, tudo que muda, uma luz que está mais forte, um ambiente que está diferente, uma cor que altera, uma cor que altera, essa criança se desregula. E você imagina, nós tivemos crianças assim, que fraturaram o pé ao sair de casa rapidamente, que estão em cadeira de rodas, porque tiveram fraturas. Crianças que vivenciaram aquela situação traumática do desespero, chegaram em abrigos que não eram inclusivos, depois nós tivemos o colo de mãe, que é um abrigo específico para crianças, até em Porto Alegre, mas nós temos crianças e pessoas atípicas em abrigos que não são específicos, com uma rotina que para nós já seria assim avassaladora. Nós discutimos em um dos programas aqui a questão da resiliência. E esse é um dos pontos que talvez quando se vai discutir a resiliência, você deixa de fora. Sim. Precisa montar abrigos? Precisa. Tem que montar abrigos específicos para mulheres, montar abrigos específicos para pessoas que vivem dentro do transtorno. Pessoas PCDs em geral, e também para o Té. Em Sapucá a gente teve dificuldade com isso. Mas aí a gente queria fazer um como colo de mãe. Foi a nossa proposta de associação com o governo municipal. E aí eles estavam botando numa escola, que é o Gerdau. E aí depois começou a fluir. Ele começou a botar todas as pessoas que ele estava identificando como atípicas e nós tínhamos identificado também no mesmo local. Aí nós conseguimos fazer uma sala para atendimento voluntário. Aí conseguimos fazer uma alimentação mais específica para uma família que tinha essa questão de seletividade alimentar. Um dia eu estava no carro e ligou um amigo meu, Eduardo, que é pai do Pietro, que é um menino autista, e ele estava ouvindo rádio e ele me dizia assim, André, preciso que tu ligue para a rádio. Eles estão pedindo doação de alimento, mas não é assim, não é qualquer coisa, porque se ele come uma bolacha daquela marca, ele vai rejeitar de outra marca. Tem toda uma especificidade que às vezes a sociedade não entende. E normalmente se trata algumas coisas do autismo ainda hoje como se fossem manhas. Exatamente, isso é bem difícil, porque a família também é assim, o grupo familiar usa avós, mas isso é birra, mais força. O tio acha que é birra. É, mais força essa comida que ele vai comer. Ele não vai comer. Não dá limites. É, tu não dá limites, ele se desregula porque tu não deu limites. Não, não é assim, o funcionamento cerebral é diferente. Mas eu espero até que essa questão que a gente enfrentou agora na pandemia, com essa necessidade, ficou clara para todos de lugares específicos que o Inter e o Grêmio já perceberam, que tem um lugar específico tanto na Arena quanto no Beira Rio para pessoas do transtorno de espectro autista. Eu fui no estádio do Atlético Mineiro, que é um estádio maravilhoso, ruidoso em Minas Gerais, onde tem uma sala específica para que os torcedores também dentro do transtorno possam estar dentro. Então, eu espero que a gente tenha avançado, pelo menos, nesse processo de entender que você tem um olhar diferenciado. Eu acho que é um caminho, André, acho que a gente começa com políticas públicas e vai avançando. Eu penso que a gente vai avançar sempre, mas ainda é, nós estamos no primeiro degrau, no segundo degrau, ainda falta muito para fazer. Claro, eu espero, eu digo sempre que eu sou movida à utopia. Se a gente perder a utopia, também fica sem graça. Exatamente. Então, claro, eu queria um mundo ideal, mas a gente está caminhando para chegar no mundo mais aproximado. Eu acho que as pessoas precisam entender que eles não vieram de Marte, nem os autistas, nem os PCDs, nem as deficiências intelectuais, eles sempre estiveram na sociedade e eles têm o direito de interagir. Nós avançamos na visão de que a sociedade tinha deles, porque antes eles ficavam trancados em manicômios, em alguns das casas. Então, a gente está evoluindo, então eles têm o direito dos espaços, só que os espaços têm que ter a adaptação para que eles possam convenir. Eu, quando eu era criança, doutora Alceu, a gente ouvia falar dos louquinhos do São Pedro, era dessa forma que se tratava, que tinham que ficar lá e, às vezes, alguém ia na rua e eu tenho encontro e fugiu do São Pedro. Era exatamente esse o tema, falando disso dos anos 70, nesse processo. Como surgiu a expressão agora, que a gente viu da enchente de 41, os abobados da enchente, que, na verdade, foram pessoas que ficaram traumatizadas com aquele evento e que eram rotuladas. Mas o que tu colocaste é bem importante. nós precisamos evoluir nessa questão de que essas crianças, elas... E a prevalência está cada vez maior. É um para cada 30. Ou seja, a cada 30 crianças que nascerem hoje em Canoas, a cada 30 crianças que nascerem hoje em Porto Alegre, no Estado, uma vai ter transtorno do espectro autista e vai estar convivendo conosco. E a gente precisa, cada vez mais, se aproximar e ver que é uma forma... Por isso que é um transtorno do neurodesenvolvimento. É uma forma diferente de interagir, de entender o mundo. Bom, a gente discutiu há pouco sobre questões de direitos. Se falou sobre a necessidade de um avanço na questão educacional, na preparação dessa rede. A gente está chamando para conversar conosco aqui também a secretária de Educação do município de Cachoeirinha, que está conosco também de forma online, a professora Isabel Fonseca. Professora, uma boa noite. Queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre a responsabilidade do gestor público na área de educação sobre esse atendimento às crianças autistas, sobretudo. Uma boa noite. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos conversando uma pauta tão importante. Eu sou professora do município há 23 anos e 20 anos trabalhando na educação especial na perspectiva inclusiva. Exatamente há um ano e cinco meses assumi a secretaria de Educação, saindo da sala de recurso no qual compartilho de várias experiências que a instituição certa vem implementando em Cachoeirinha, em Porto Alegre. Eu entendo uma responsabilidade muito grande da educação e potencializar esse processo educacional inclusivo. E eu vou mais além, ela precisa ir além das escolas, ela precisa também preparar essa sociedade para que esse trabalho que é efetivado nas escolas e nas diversas instituições, como o CERTA, o TEA, a COLI, que a sociedade também posteriormente na fase adulta possa absorver essas pessoas dentro do mercado de trabalho, potencializando essas especificidades. Nós temos aqui em Cachoeirinha as salas de atendimento educacional especializadas em todas as escolas da educação básica e nas escolas de educação infantil, nós temos diferentes escolas com sites também de apoio. Também nós contamos hoje para o educador social, que é um profissional que faz o apoio de Higiene e a questão da alimentação para esses alunos e além desses a gente também conta com monitores que também fazem o atendimento pedagógico em sala de aula quando é necessário. Quem faz esse cenário educacional são os profissionais da sala de recursos das escolas. Esses profissionais capacitados, habilitados em educação especial na perspectiva inclusiva é que fazem esse cenário educacional. Eu vi colocando a questão do PDI que é o Plano de Desenvolvimento Individual aqui em Cachoeirinha também nós temos esse trabalho e ele é feito juntamente pelo serviço do SAI e juntamente com o professor da sala regular. Nós temos esse encaminhamento aqui de fazer esse PDI de forma compartilhada onde a gente tem que romper com a lógica que a inclusão ela se dê na sua totalidade. Na vivência das atividades que são desenvolvidas na sala de aula que esses alunos a partir do PDI a gente desenhe a participação deles nesse cotidiano educacional nessa rotina não fazendo atividades diferentes do demais mas fazendo atividades iguais com objetivos diferentes com a potencialidade daquele aluno então é isso que nós temos feito aqui em Cachoeirinha. Mas vai seguir efetivamente o mesmo caminho a mesma trilha de aprendizado dos outros com a especificidade de cada um. Professor Isabel Fonseca secretária de Educação de Cachoeirinha obrigado por estar conosco uma boa noite professor. Boa noite. Boa noite uma pena hoje a internet não nos ajudou muito nessas duas mas eu gostei dessa caminhada você encontra esse processo de seguir uma mesma trilha porque o estudante que está dentro do transtorno o autista ele não pode ser um corpo estranho essa lá de aula ele tem que ser um aluno integrado aos demais ou seja ele precisa seguir uma trilha parecida ou não não eu penso como a professora a secretária e eu acho que a maioria das associações pedagogas também pensa nesse sentido ela tem que justamente verificar a especificidade de cada aluno então quer dizer é o mesmo conteúdo mais adaptar então se ele tem um déficit intelectual digamos moderado para severo estamos trabalhando matemática a conta de matemática é mais simplificada mas não é uma coisa infantil se ele está no ensino médio porque às vezes vem com um desenho assim vamos vem uma baleinha e as contas lá dentro não dá entendeu ele é um adulto ele tem 20 e poucos anos então tu tem que levar em conta todas essas questões e claro o AEE eu acho eu entendo que é o norte das escolas é ele que tem que auxiliar os professores só que a gente tem uma dificuldade no ensino médio porque os professores são muito muito rígidos em aceitar que o AEE diga para eles como é que tem que ser feita a prova para tal e tal aluno entendeu então a gente tem essa dificuldade nos professores de área bom doutor Alceu deixa eu fazer uma pergunta que eu estava estou olhando a cheira né tem uma menina uma filha adolescente eu estou lembrando de uma entrevista que eu fiz uns anos atrás um amigo com o Christian Jung que é cerimonialista do Palácio Piratini e pai da Vitória e ele me falava sobre o adolecer da Vitória né eu não lembro exatamente qual a deficiência da Vitória mas ele me falava da descoberta da sexualidade da Vitória e a gente praticamente não trata desse tema né eu tenho uma amiga com um filho também dentro do transtorno e ela me relatava muito sobre a dificuldade inclusive dos pais lidarem com essa questão porque as vezes era uma situação meio agressiva né o mãe olha aqui né pegava você olha aqui que as vezes os pais não estão preparados o senhor é psiquiatra como é que a gente prepara os pais para esse processo eu até é muito interessante a tua pergunta eu até diria assim aqui no campo da sexualidade né a sociedade até evoluiu mais no entendimento né da diversidade na aceitação na inclusão então isso não é um fator claro muitas vezes né uma criança um adolescente TEA né que tem outras demandas ou seja que ele precisa vencer outras demandas e que ele tem um entendimento um pouco mais concreto e olha que coisa bonita hoje em dia a gente tem pessoas TEA casando com pessoas TEA ou pessoas TEA casando com pessoas não TEA então a gente a gente tem relatos né enfim esse entendimento que é um pouco mais concreto muitas vezes é um pouco mais difícil da gente poder ensinar para o adolescente qual é o momento mais adequado como é que ele faz essas trocas como é que ele interage com os colegas mas no campo da sexualidade eu até te diria André que felizmente já se romperam muitos preconceitos ou seja e a diversidade essa demanda para o adolescente TEA ela já não vai entrar com tanta dificuldade assim eu diria mais na questão que o adolescente eles tem mais essa questão do bullying que eu acho que precisa ser tratado da inclusão mesmo bom o colega pensa diferente né ou seja ele tem uma forma diferente de entender de conceituar as questões dele não ser assim excluído no aniversário do adolescente nas festinhas dos adolescentes mas os pais estão preparados para enfrentar tem pais que não está preparado para enfrentar o descoberto da sexualidade pelo filho eu diria que os avós os avós da minha geração não os pais talvez estejam um pouquinho mais preparados que é o que a gente observa na clínica você já enfrentou esse tema já é um tema recorrente lá em casa e quando iniciou eu me senti sem chão porque eu digo vai e agora vou como uma pessoa típica ela não é sempre uma criança exatamente eu não trato ela como criança André eu vou de acordo com o desenvolvimento dela então eu vejo amadurecer vamos aprender a atravessar a rua e vamos nesse desafio agora nós vamos para o desafio de andar de uber sozinha é o próximo passo mas a questão da sexualidade apareceu há dois anos aí eu disse meu Deus e não tem literatura né doutor não tem temas como masturbação exatamente não tem que tu não encontra assim como abordar nessa questão e que irá ocorrer e que irá ocorrer e ocorre né aí a gente tem casos que ocorreu na escola que escolheram um trabalho tem adultos que acontecem no trabalho e aí como é que a gente vai abordar isso mas o pessoal da FADERS que é do governo do estado fez uma preparação para nós lá daí teve uma palestra e tal e aí já deu o chão né e aí a partir daí eu fui retomando o tema e outra coisa que é bem importante assim casar os dois né que é essa questão do LGBT a incidência de LGBTQIA mais PN lá né que é enorme a sigla na comunidade teia é maior do que na população títica não esse caso que eu relato inclusive o menino é LGBT e é gay e mostrava para a mãe coisas que ele via né e é um choque né é é um choque é uma é difícil porque eles não tem um filtro né eles não aprendem como nós né na vivência no dia a dia tu vai ter que dizer olha nesse momento tu não pode fazer isso tu vai fazer isso no teu quarto no banheiro com a porta fecha entendeu tu tem que ensinar todo o passo a passo e isso que impacta quando começa esse assunto né porque daqui a pouco tá no lugar público daqui a pouco tá falando coisas que não pode daqui a pouco tá mostrando coisas que vai impactar as outras pessoas bom a gente tá encaminhando já pro momento final desse programa pra o seu grande orientar-se as pessoas porque eu vejo só nesse ano dois amigos muito próximos me procurarem e dizer André esse tema que tu fala descobri que meu filho de 10 anos tá dentro do transtorno meu filho de 6 anos tá dentro do transtorno porque as pessoas também não se prepararam pra isso lá atrás né e essa tua mensagem André ela é muito importante né sobretudo porque existem aqueles casos nível 3 que a gente detecta mais precocemente mas hoje em dia a gente fala do chamado fenótipo ampliado que são aqueles casos nível 1 ou subclínicos que vão aparecer mais tarde ou que a gente vai ter um olhar mais tarde então é importante que os pais realmente busquem informação busquem informação com pediatra com ebiatra que não fujam do conflito a questão é a gente não fugir do conflito não botar as dificuldades pra baixo do tapete se perceber que tem alguma questão que envolve linguagem interação social e nos adolescentes muito mais essa questão interação social e comportamental que é o tripé do diagnóstico que muitas vezes antigamente era aquele indivíduo é mais tímido pode ser um sintoma que esteja relacionado ao Té hoje em dia nós vemos artistas aí se declarando que foram descobertos com o Té Letícia Sabatella né ou seja porque o fenótipo hoje em dia é mais ampliado então com os critérios então que os pais fiquem atentos a essa questão não porque é diferente mas porque talvez essa dificuldade ou seja essa questão de interação social que de entendimento de alguns conceitos possa ser possa ser encaminhado pra uma avaliação mais precisa Sheila esse ano é um ano eleitoral em toda a região metropolitana vão ser eleitos ou reeleitos prefeitos e prefeitas nessas cidades o que uma mãe de uma menina autista que trabalha há quase duas décadas no fortalecimento dessa causa pediria a quem está disputando nesse momento um processo e quem vem a ser eleito prefeito em cada uma dessas cidades Andra eu vejo assim primeiro tem que ter um olhar diferenciado segundo tem que entender um pouquinho de teia porque senão tu não consegue entender porque tem que ter aquela política pública porque tem que ter um abrigo diferenciado porque tem que ter uma comida diferenciada entendeu então tem que buscar conhecimento isso é o básico tanto para os gestores do executivo quanto do legislativo então precisa buscar e a informação está aí e outra coisa assim que eu tenho no olhar da cidade é importante porque é onde a gente está e outra coisa que eu acho importante que a Deuzina fala Deuzina lá de Brasília ela é uma atuante e tal também está no governo e a Deuzina fala assim a gente precisa ver a deficiência como uma coisa normal entre aspas ela faz parte da nossa vida e eu acho que esse é o caminho porque se a sociedade começar a ampliar a sua visão então ela vai começar a entender que o teia tem um neurodesenvolvimento diferente e que está tudo bem a gente vai ter muitos desafios tanto no 3 quanto no 2 são muitos desafios diários mas a gente tem que construir isso com uma visão de que isso faz parte da vida e aí aceitar isso é mais fácil quando tu consegue ver que faz parte da vida claro tem luto bem como o doutor disse quando tu tem um diagnóstico cai teu chão porque tu está num filho que é uma expectativa aí vem outro filho está aqui de presente teu filho com teia então claro vai ter o luto vai ter que matar aquele filho que tu tinha e trazer para ti o filho que tu tem uma tal idealizada exatamente e isso é uma construção só que não dá para pôr debaixo do tapete porque senão isso vai ser uma vida inteira de conflito e é muito importante que a sociedade tenha essa consciência e que os governantes sobretudo são responsáveis pelas políticas doutor Alceu Sheila obrigado por estarem conosco aqui nessa noite o Multicidade de hoje fica por aqui lembrando que você pode enviar sua sugestão ou comentário pelo nosso whatsapp que é o 51-995-882374 uma boa noite para você boa noite e até a próxima